A prioridade de agora vai ser da sua vida, vai ser a Sandy e a Sandy vai ser você. Porque os judeus agora são uma só carne. Ainda não tem nada em você. Aqui foi meu bairro. Eu beo abençoar as casas e esperava para você. Porque você sempre faz isso. Eu beo abençoar você. Aqui foi meu bairro. Eu beo abençoar as casas e esperava para você. Você sempre faz isso. Eu beo abençoar você.